E vamos começar agora a gravação do Chelsea e ela está com essa cara de apavorada Eu tô pensando em não saber fazer, né? Ela não sabe cantar música, nem eu sei cantar música Mas vamos ver o que dá Tem essas coisas velhas aqui, mas eu acho que vai funcionar Eu comprei uns trequinhos também Isso é da tua cor? É o que tem, a gente vai ver o que tem Pelo menos tem um batom vermelho Cadê o rouge? Rouge? Ah, ficou ali dentro do treco do podcast, olha ali O que significa rouge? Tem maquiagem aí dentro Vamos trazer pra cá o teu rouge? Ela já passou uma camisa aqui pra usar Eita, que esculhambação, meu Deus A gente precisa de um pincel Esse pincel vai ser pra o que? Eu não sei maquiar, a senhora sabe fazer sombra? Não, a senhora sabe fazer? Bom, eu não sei se ela sabe fazer Eu não sei fazer sombra Mas traz tudo que tem aí, bota aqui espalhado no sofá pra gente ver Eu vou colocar uma luz aqui pra gente começar com a iluminação aqui Menino, ela tá ali com a cara de apavorada De que parece que vai levar um tiro Vocês não vão mangar de mim não, viu? Vai mangar não? Não é pra rir, né? Choro saque Como é fazer de novo? Menino, como ela é boa Menino, ela nasceu pra ser blogueira Eu vou ter que ser blogueira pulso Tô brigando pra poder pagar as contas Fiquei rica em cima de mim, mas eu quero um real Vai cobrar quanto, mãinha? Um real Por causa da filmagem Vixe, que luz alta Não, essa blogueira não vai dar certo Eita, como é blogueira É blogueira Não, é jajari já Mãe, o povo vai ter pesadelo A senhora tá olhando Fica Meu Deus do céu Ai, eu não vou saber não Ó, é só É, o maninha fala assim Ela olha pra cara e faz Tá bom, doutor, só pra você fazer Calma, calma Escuta Calma, só é duas vezes Seis horas e meia depois Ah, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi? Vai, passa de novo Vai, que tá gravando Só o movimento Um, dois, três e vai Não, mas ela não fala Só faz o movimento De novo Isso, achou que ia ser fácil Se enganou Eu achei que ia ser fácil Oxe, difícil demais Isso só pra quem sabe mesmo Pra quem é blogueira Quem não é meu filho Não consegue não Mas você vai conseguir Vai ou não vai? Vou Aí bora Do meu jeito, mas eu vou Vamos lá Podem mangar Mas eu vou conseguir E aí, e por que a pessoa vai mangar? Porque vai achar horrível Mas vai ficar bom Não vai ficar bom? Vai Do seu jeito, mas vai ficar bom Sem falar inglês Não é inglês não, hein, Diana Rosto Assim? Do jeito que você Alisando seu rosto Isso, olhando pra câmera Ah Isso Três dias depois E eu tô maquiando manhinha Com a esponja de De treco aqui E a maquiagem passando No rosto dela Porque assim Realmente a gente esqueceu De comprar a esponja Mas é só pra dar uma cor Vai funcionar No final do tempo Vai funcionar É porque eu tô pensando Se molhar muito Não vai grudar os negocinhos Eu acho Ela bateu palmas Igual como foi que tu fez? Tu bateu na mão, né? Aí fiz assim Assim E fiz assim Pronto Você vai fazer assim de novo Vai Um, dois, três E Bateu Isso Aí faz Mostra a pele Faz assim, ó Olha pra câmera Aí mostra a pele Tipo como ficou Olha como ficou Aí agora ela vai fazer sobrancelha Ela vai cantando a música também E como é que eu vou arriscar a cara? Calma Fingindo Calma Caneta Mostra a caneta pra frente Vai agora tentando arriscar Com a tampa, com a tampa E o olho ao redor E ela é o A maquiadora Ficou bom? Se ficou bom Eu não sei não Dá uma levantada Vai lá no banheiro Dá uma melhoradinha Fico de Dubai E ela esfregando o negócio Olha o tamanho desse lápis, mina Passa aquele lápis fininho No olho O que tu tava usando É Lápis danado Não risca nada Esse tá riscando Calma Eu falei pra ela Só que era pra fingir Não era pra tu passar Tá parecendo a Anabelle, banhinha Oxi Peraí Segura aí Só pra ir Que patati patatata Ela ficou Minha, segura aí Deixa eu ajeitar esse negócio O que bosta foi essa que tu fez Sem olhar Sem ter espelho Vai, tira isso Vai Meu Deus do céu Menino O negócio é muito rosa Mostrando a pele Tipo Olha como a minha pele Está bonita E aí Como você está se sentindo Sendo maquiada Com uma criança De dois anos de idade Tá parecendo que Botaram Uma maquiagem Na mão de uma criança Vai lá Tô confiando Tá confiando Menino Eita Quase deixei seca Fecha o olho Vai molhar Isso é pra passar Fecha o olho Vai manchar tudo A senhora tem que ficar De olho fechado Até Enxugar Isso não é assim não Donil Isso é uma tirazinha Mas tu sabe fazer? Vai ao vivo Eu cortei Tá todo mundo na expectativa Bora lá Agora vai fazer Toca, passa Toca, passa Vai olhando pra câmera Vai Um, dois, três Toca Toca, passa Toca, passa Agora vamos botar A outra carniça A outra carniça De seis reais Aí agora vai ser isso Passou a mão Borboleta E de lado É assim né? Não, passou a mão do lado Passou aqui Passou a mão Vai Passa a mão Borboleta Aqui embaixo Borboleta Aqui embaixo Não aprende o rosto não Borboleta Vai Isso Eita aí Tu tá uma cigana Tu tá Tu tá qualquer coisa Menos uma indiana Ó Eu vou pegar esse brinco aqui Vou cortar com a tesoura aqui Pra poder botar no teu nariz Não é furar meu nariz não né? Claro que tem que furar né? Vou pegar agora aqui o nariz Pera aí Deixa eu ver Alguma coisa que Pera aí Bota Aqui do lado Por enquanto Tá horror Isso Tu tá querendo? Dois mil anos depois Eu não tô entendendo nada Olha não tá bonita não O que é isso? Ai Jesus O que fizeram comigo? Vamos tentar terminar Assim A senhora vai cantar a música Do jeito que tá aí Passa a mão lá de novo Solta esse pano Vai Meu Deus do céu Viu Sei não Esse Daniel faz cada uma comigo Quer que eu seja uma indiana Pus É Não deu não Viu Dessa vez Não deu não Dessa vez não De nenhuma Vai dar Ah Se tiver um maquiador De verdade Sim Você fica bonita Porque tava um Não tá gostando Não da sua pele Tô A sobrancelha não tá boa não Viu Perdeu tudo Ganhou um papelão Agora A gente tá fazendo a finalização do vídeo aqui Isso aqui já é no outro dia E Não deu certo O vídeo Na realidade assim Um vídeo ia ficar maravilhoso Ia ficar perfeito E o que foi que aconteceu Mãinha? Conta aí O podcast não falhou Não tá Não Não é sobre hoje não Não é sobre o podcast não Foi o cartão de memória Assim que a gente terminou Corri pra editar Coloquei o cartão de memória lá E começou a passar Primeiro as fotos Foi passando as fotografias Só que no começo Passou algumas fotografias Que ela não tava nem com a maquiagem ainda E O cartão de memória Simplesmente pifou Não parou de funcionar Eu liguei pra todos os meus colegas Pra todo mundo Que sabia como resgatar Esse material Enfim Eu tive que formatar O cartão de memória Baixei um aplicativo Chamado Recurva E tentei resgatar Só que aparecia Algumas bolinhas verdes Uns Laranjas E uns vermelhos Os vermelhos é que não consegue Resgatar de jeito nenhum E Mesmo os verdinhos Assim Eu não consegui resgatar nada Então Tudo desse momento Só dá pra ver pelo vlog Infelizmente O vídeo não deu certo Ela ficou triste Na hora Ficou abalada Mas aí a gente vai ver Se a gente faz novamente Deu um trabalhão Mas de qualquer forma Eu achei que a maquiagem dela Não ficou boa Porque não tinha os materiais Pra fazer maquiagem Não fiz com pincel Mesmo fazendo com pincel Eu não sou maquiador Não sei fazer Ela também não sabe Se maquiar não Mas de qualquer forma Não foi sobre a maquiagem Foi porque realmente O cartão de memória Pifou Amanhã eu vou levar o cartão de memória Pra outro colega meu Pra ver se a gente consegue Ver o que possível Dá pra fazer Com esse cartão de memória Mesmo que ele foi Formatado Mas não deu Não deu Ela passou o dia todo Olhando os vídeos Lá dos outros Cantando a música Você nem vira A blogueira velha Por que tu tá com esse pano na boca? Pra não sair bafo No celular É Pro celular não queimar Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E até amanhã Ah, na realidade Hoje ia sair o podcast Mas choveu muito Muito, muito, muito Vinícius não conseguiu Vim aqui em casa Pra gente gravar o podcast Que hoje é segunda-feira E... E o que? Que eu ia falar? Aí eu até tentei gravar Só quando eu fui começar a gravar Começou a dar umas doideiras lá Parou de funcionar o podcast Aí... E é isso Então até amanhã